Com a mesma qualidade de uma indústria. Com certeza tem uma contraindicação. Tem, tem. Quais são as que vocês já identificaram? Ó, existe contraindicações principalmente em grupos de risco. E principalmente ligado a alguns canabinoides, sobretudo o THC. Então, o THC por ser um componente psicoativo da planta, que provoca esses efeitos mentais, a gente tem que ter um pouco de parciônia, tanto em idose, quanto em alguns grupos de risco. Principalmente o que? Os psicóticos, então um paciente que tem uma tendência a ter, usou o canabins e ficou agitado. Então tem doenças como esquizofrenia, paranoia delirante, enfim. Ele não é indicado, porque ele usa o THC, porém ele pode usar o CBD. Então, por exemplo, gestantes também. É muito controverso ainda, tem muito pouca literatura para poder afirmar que é seguro o uso em gestante, né? Então, para a gente usar qualquer coisa em gestante. Em criança, a gente precisa ter um respaldo de que realmente a coisa é segura. Então, gestante e criança você vai usar se realmente o benefício for muito superior ao possível risco, né? E que é rotineiro de acontecer. Então, eu tenho casos de gestantes que usam, de crianças, diversas casos que usam, entendeu? Mas não é geralmente a primeira opção que você vai tentar. Você vai tentar outras opções. Mas aí, na criança, imagino que seja o sem THC. Exato. Na criança, não é nem que seja sem THC. Esse estudo, por exemplo, que eu citei no nosso. A gente vai usar THC, vai usar em criança. Só que a dose é muito baixa, entendeu? A dose é muito pequena. Aliás, esse lance da dose é muito importante, né? Porque a ideia de dar canábis de forma médica não é de forma nenhuma deixar o paciente chapado. É muito longe disso, né? Na verdade, se você está tendo efeitos mentais parecidos com o uso recreativo, é porque a dose provavelmente está errada. A gente tem que reduzir a dose. Então, a dose, ela é, na verdade, a menor dose eficaz possível. Então, você vai tentar trabalhar sempre com a dose que esteja funcionando, mas que não provoque nenhum tipo de efeito colateral. Então, nas crianças, só para finalizar o lance do grupo de risco, você vai pensar duas vezes, realmente preciso, já tem que ter outras coisas, qual é o tipo de canabinoide que eu vou utilizar. Na gestante, a mesma coisa. Nos psicóticos, a mesma coisa. Tirando daí, cara, é muito difícil você ter problema com o canábis. Porque, assim, você até pode ter um efeito colateral. O vovô ficar um pouco esquecido, dependendo da dose. Mas, é só você reduzir a sua dose que o efeito passa. Então, não tem nenhum tipo de efeito irreversível. Não tem nenhuma morte documentada no mundo por overdose de canábis. Então, você não consegue hoje chegar na farmácia, se você entrar na farmácia de olho fechado, escolher um remédio, tomar a caixa inteira, com certeza você vai para o hospital. Isso não acontece com o canábis. Entendeu? Então, isso é muito, muito, muito relevante. Todo medicamento, ele é pautado em eficácia e segurança. A segurança da canábis é muito grande. E a eficácia também é muito grande. Então, é um medicamento que é um potencial enorme. Não é para uma doença. A gente está falando de quase que uma farmácia viva, né? Por causa, justamente, dessas diversas substâncias.